Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Daiane, especialista fiscal aqui da Tyne. E hoje eu vou te apresentar dicas e orientações de como emitir uma nota fiscal de importação direta no Tyne. Vamos lá? A emissão da nota fiscal de importação será no caminho Menu, Suprimentos, Notas de Entrada. Se seu usuário não possui acesso a este caminho, contate com o usuário administrador da conta para que veja as permissões de seu usuário. Pessoal, mas antes de gerar a nota fiscal de importação, não ocorra arredondamentos, caso tenha mais de duas casas após a vírgula. Esse caminho só poderá ser acessado pelo usuário administrador da conta. Acesse o caminho Menu, Configurações, Aba Cadastros, Configurações do Cadastro de Produtos. Então, terá os campos Número de Casas Decimais na Quantidade, Número de Casas Decimais no Preço. A sugestão é que deixe o número máximo de casas decimais selecionadas. Após a emissão da nota, poderá retornar para a configuração anterior. A partir dessa configuração, então, poderá ser gerada a nota fiscal de importação na conta. Caso tenha recebido o XML Espelho da Nota Fiscal do seu despachante, poderá importar o arquivo no Tiny. Assim, somente algumas edições precisam ser feitas. Vamos para a prática, então? Pessoal, lembrando que não importamos o XML da DI. Importamos apenas o XML Espelho da Nota Fiscal. Clique em Editar e no campo Tipo de Entrada, altere para Importação. Logo abaixo, nos dados do remitente, digite o nome do país que consta na DI, caso este não venha preenchido de forma automática. Mais abaixo, há os campos da Declaração de Importação para serem preenchidos. Após preencher todos os campos, lembre de clicar na opção grifada em azul, Atualizar dados dos itens conforme a DI, para que estes sejam replicados em cada item. Logo abaixo, confira os impostos e demais campos e salve. Poderá, então, validar sua nota fiscal na Cefaz. Presume-se que estes XML estejam com todos os campos corretos. Contudo, se fizer necessário fazer algum ajuste, como a numeração da nota fiscal, poderá ser feito tranquilamente. Agora, vamos aprender a como gerar a nota fiscal de importação de forma manual? O primeiro passo é cadastrar uma natureza de operação de importação, além de ajustar as casas decimais como já passada anteriormente. Essa configuração poderá ser feita com o auxílio da sua contabilidade, no seguinte caminho. Menu-Configurações Aba Suprimentos Configuração de Natureza Tributação Caso não tenha uma natureza cadastrada, clique em Incluir Natureza de Operação. Já temos uma natureza de operação cadastrada. Vamos acessar ela. Então, com o auxílio de sua contabilidade, preencha os campos de cada aba de imposto. Ainda em Configurações Avançadas, temos o campo Somar despesas na importação. Ao selecionar a opção Sim, estes impostos irão somar ao total da nota fiscal. Por fim, clique em Salvar. A nota fiscal deverá ser emitida em Menu, Suprimentos, Notas de Entrada, Incluir Nota Fiscal. O campo Tipo de Entrada precisa ser ajustado para importação. Ajuste o campo Natureza de Operação para a natureza cadastrada anteriormente. Logo abaixo, na seção Remetente, ajuste o campo Tipo de Pessoa para Estrangeiro e defina os demais campos conforme a DI ou DIR recebida do despachante. Logo abaixo, na seção da Declaração de Importação, preencha os campos conforme o documento que possuir. Um campo que precisa ser considerado na geração de sua nota é o campo Valor Unitário do Item com o Imposto de Importação. Este campo possui duas opções disponíveis e, de acordo com cada uma delas, o cálculo dos impostos será diferente. Se optar pela opção Sim, o valor do Imposto de Importação não irá compor a base de cálculo do ICMS. Outro campo de atenção também é o valor da AFRMM. O TINE não soma o valor deste campo ao total da nota fiscal. Então, se tiver a necessidade disto, terá que desligar o cálculo automático de imposto e fazer o ajuste no campo Total da nota de forma manual. Insira os itens que necessita. E a cada item salvo, clique em Editar para fazer a conferência dos impostos. A nossa dica é que comece sempre pelo Imposto de Importação, COFINS, PIS e PI, se houver. Por último, deixe o ICMS, pois a base de ICMS dependerá de todos os outros impostos anteriores. Estando tudo certo, poderá salvar o item e, por fim, salvar a sua nota, para poder validar na Cefaz. É bem importante possuir um modelo em PDF ou um XML que contenha todos os impostos de cada item. Isso facilita muito a conferência da nota fiscal. Espero ter ajudado vocês com essas dicas e orientações. Abraços e até mais! 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 Obrigado.